Os interessados em incluir os familiares devem procurar a sede do planta no bairro por enquanto na zona norte de Teresina e apresentar a proposta de adesão de inclusão. Os documentos necessários são CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento e os exames médicos exigidos no contrato. O planta assiste hoje cerca de 190 mil beneficiados e agora com essas novas adesões esse número vai ser bem maior. Mas o IAPEP garante que os atendimentos não vão ser prejudicados e a agilidade vai continuar a mesma. Não, não tem nenhum problema de agilidade, principalmente das internações, que o planta trata das internações. O IAPEP Saúde trata do problema das consultas e tem sido acontento. Outra novidade é que os dependentes vão poder incluir no plano de saúde, além dos parentes de primeiro grau, os enteados. Todos eles a partir dos 21 anos de idade, porque até o momento somente os filhos enteados até 21 anos de idade. Se fosse universitário, tinha que comprovar que era universitário e chegaria até os 24 anos. Agora não, fica indefinido. Rafael Carvalho usa o plano há 8 anos. Agora vai incluir toda a família que antes não tinha condições de pagar por um plano de saúde. Ficava mais difícil, já tentei várias vezes e não consegui, agora estou conseguindo. Quem vai entrar aqui com os... Pai, mãe e irmão. Facilitar então? Positivo, com certeza.